Só amei-te uma vez, amei, amei uma vez, amei uma vez, só, só e nunca mais, amei, eu amei uma vez. Em minha vida, eu amei uma vez, e nada mais, nada, nada, mais, uma vez, nunca mais, em meu mundo, brilhou a esperança. E agora o que traga o peito é a solidão, uma vez, nunca mais, mais, se entrega a uma oferenda total. E nos vem, não tem. Uma vez, nunca mais, se entrega a uma oferenda. Uma vez, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E agora está os dois corações. Uma vez, nem dom, nem dom, nem dom.